Música Música Pois bem, Deus, pode até sobrar contra mim, mas eu não deixo de ver Glória a Deus Tuas promessas, protegi, guardei no coração e da Tua palavra Grava a mão Sinto florescer, ao cheiro das águas minha esperança É seu redentor, porque divininha é meu amor Morrerá O Senhor acompanhará Música 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 Música